Salve galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E que Deus possa estar abençoando esse dia e também você do outro lado da telinha aí, né? E bora aqui mais pra um, mais um conteúdo do canal, bora pra mais um vídeo aí do canal aí, vambora! O Doug vai tá aqui mostrando um pouco como que funciona aí, tá? A pega aí do, do Gogeta Blue. Então, o Gogeta Blue, ele pode tá vindo aí, tá? Esses presentes de Natal aí, porque vai tá vindo aí Goku Blue e Vegeto Blue, né? O Vegeta, na verdade, né? O Vegeta Blue, né? Então, pra tá pegando, só você tá fazendo qualquer fase aí, ó, e vindo e pegando esses personagens aqui, né? Os personagens Snowman 1, Snowman 2, Snowman 3. E esse daqui é o mais difícil de fazer, ó. Pra quem não consegue fazer esses daqui, é só jogar das 6 ou das 5, das 7 aí da manhã aí, que vai tá vindo várias vezes daqui. Depois de das 8, 8 horas, 9 horas, não é provável vir muito desse daqui, né? Então, aqui vai tá funcionando o seguinte, galera. Você vai tá pegando esses presentes aqui, ó. Você que tem esses presentes e guarde, ó. Quanto o vermelho aí, quanto o verde, né? O vermelho aí, pode tá vindo o Goku Blue aí, ou o Vegeta Blue aí, né? Pra tá fazendo a fusão do Gogeta, né? Ou aqui pode tá vindo especialmente, já diretamente, o Gogeta Blue aí pra vocês, na caixa verde, na Cristian Man Box 2 aí, na Cristian Man Box 3, 4 e até na Cristian Man Box 5 pra vocês aí, né? E pra quem também já não tem o Scanor aqui, ó. O Scanor de Natal, ele funciona a mesma coisa com o Scanor. Então, é 2 Farms, né? Então, vem uma Farm nova, né? Pra quem não sabe, fica sabendo. E pra quem quiser fazer o Luffy aí, né? O Luffy de... É... O Rei Luffy, né? Você precisa de 5, beleza? Mas aqui, voltando ao caso aqui, então... É... Pra fazer o... O Gogeta Blue, isso vai tá precisando dessas caixas aqui, pode tá vindo agora, a caixa se abrirá aí, tá? Pra vir com os personagens lendários aí, ou até mesmo o personagem secreto aí. Ela vai tá se abrindo aí, ou dia 24, ou dia 25, ou dia 26 aí. Vai ser um dia antes do Natal, ou no Natal, ou depois do Natal. Isso mesmo, é um desses 3 dias aí, né? Então, tem esses 3 dias aí pro Madão ou o Frutti tá abrindo essas caixas pra nós, né? Dando um spoilerzinho aí pra gente tá vendo como que vai tá abrindo adequadamente aí essas caixas. Mas o Doug, creio que é assim mesmo. Pelos spoilers que o Doug viu aí, vai tá vindo por essas caixas aqui, né, mesmo? Pelas caixas vermelhas de Natal, ou pelas caixas verdes. Creio eu que as caixas verdes, elas são mais raras que as caixas vermelhas, né? Porque as vermelhas até mesmo, porque elas vêm na loja, e as raras aí, elas vêm quando aparecem lá na tua telinha. Quando você joga a primeira vez o All Star no outro dia, ou até mesmo no primeiro dia, vai aparecer uma roleta pra você girar ali. E você pode tá pegando aí, estrela, gema, 100%, ou até o personagem secreto aí, né? Que é o Não Fume, né? Que tá vindo aí na roleta. E aí pode tá vindo a caixa verde aí também, né? A Cristian Man Box aí, eu acho que é a 4 estrelas essa daí, né? Que é a verde, né? Então, pra você que tá na dúvida aí, que tá se perguntando aí como é que faz pra tá pegando as caixas. E aí você gira na loja, ou você pega aqui no presente aqui, ou você pode fazer trade aí com seu coleguinha, com seu amiguinho aí, né? Dando os personagens que são de trade aí, né? Porque tá tendo vários personagens, foram vários personagens pra trás aí, né? Então, tá aí, tá desse jeito aí e vamos tá trazendo mais informações pra vocês aí durante a semana aí, que vai ter muito, muita coisa e muita novidade pra vocês aí, tá bom, guriada? Então, o Doug vai se encerrando o vídeo por aqui, né? Se você gostou, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo aí o canal. E também se inscreve no canal aí, se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as informações e também de todos os conteúdos que correm por aqui no canal do Doug Hollister pra vocês, beleza, gurezinho? Fiquem todos com Deus, obrigado por ter assistido o vídeo e tá aqui, tamo junto, vamo embora, fui!